A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, sou Camila do Camila e seus livros e o livro que eu quero indicar é Olhos d'água da Conceição Ivaristo porque são contos, são contos muito fortes que falam muito sobre a nossa realidade, que falam muito sobre a cultura negra que falam muito sobre o negro brasileiro e muitos contos que parece que a gente está lendo vários livros, mas na verdade é um só, então fica aí minha dica Conceição Ivaristo Obrigada Camila Bom, então eu sou Humberto do canal Primeira Partilheira e o livro que eu sempre indico é o meu livro preferido de toda a vida que é o Ensaio sobre a Cegueira do José Saramago, meu autor preferido é um cara que tive o prazer de conhecer pessoalmente pegar o autógrafo dele e dar a mão pra ele e que via as entrevistas dele assim já falava, nossa só falar como esse cara fala já é o máximo, né e aí escreveu os livros que ele escreve então o meu preferido é o Ensaio sobre a Cegueira mas eu gosto muito do Evangelho Segundo Jesus Cristo e de vários outros os cadernos de Lanzarote que são só diários dele mas a minha indicação é o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago você indica Saramago sim qualquer coisa Saramago na veia lista de supermercado do Saramago já tá valendo obrigada, viu meu amigo? tudo de bom muito obrigada Humberto abriu a casa dele hoje pro nosso churrasco uma generosidade incrível muito obrigada Oi, eu sou o Moisés do Líderes e Curtidos e eu sou o Fernando também e a gente vai indicar um livro pra 2019 pra leitura de quem estiver interessado e eu penso que um livro que se adequa muito a esse ano que vai chegar seria As Meninas da Líder Fagundes Teles porque ele é um livro que conta a história de três mulheres jovens que estão na faculdade mas elas estão em faculdades diferentes elas são de cidades diferentes e de classes sociais diferentes e a gente acompanha a vida dessas três mulheres numa época de ditadura e de muita opressão e dá pra gente tirar muitas como é que eu posso falar? muitas questões que talvez a gente possa vir a... é, muitas questões que devem ser pensadas nesse momento que a gente vai começar a viver eu também eu vou recomendar também um livro que eu acho que vai muito na tua na tua onda também que é o Kado, Bernardo Kucinski que nós já lemos e adoramos esse livro e lemos de uma... com muito sofrimento uma sofriguidão danada porque é a história de um pai que ele tá à procura da filha desaparecida ela é uma desaparecida política na era da ditadura também e ao longo do livro você vai sabendo o que aconteceu com ela é... sem spoilers, né? mas a gente vai sabendo o que aconteceu de fato muito aos pouquinhos e a gente não tem só a visão do pai que tem a filha sumida e das colegas que também às vezes tem medo de dar alguma informação como a gente também tem a visão de alguns torturadores da era da ditadura a gente vê como é que eles pensavam na época e é uma barbárie mas ao mesmo tempo muito interessante entrar nesse universo nessa cabeça deles e ver meu Deus como é que eles justificavam pra cometer tamanha atrocidade eu acho uma questão muito atual e que pra 2019 enfim eu espero realmente que não seja o caso mas todos nós estamos com medo, né? então eu indico o K do Bernardo Kucinski bom o livro que eu indico eu acho que é o livro antes do Barle Verde da Lidia Fogunstelis que foi o livro que eu comecei a ler a Lidia e me deu de presente e pelo qual me apaixonei muito e a partir desse livro eu pude descobrir muitas outras maravilhas da literatura então eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de conhecer essa obra dela ah obrigada minha princesa já tá bom já tá bom já tá bom